Vamos lá, BR-423, Cachoeirinha, Pernambuco, hoje é 2 de setembro de 2024, estou indo aqui sentido São Caetano, Caruaru, sentido BR-232, o destino é João Pessoa, vou ter que passar pelo Recife, passar por Recife, comecei a gravar aqui para mostrar aqui e comentar sobre as obras de duplicação daqui, o primeiro lote aqui, eles vão duplicar até Cachoeirinha, até o manilhamento na esquerda ali, que a última vez que eu passei eles estavam fazendo um manilhamento aí, está da boca de lobo que eles falam, aí agora estão as marcações aí, vai cortar, segundo informações do meu amigo Gil B. Silva, ele mora em Caruaru e trabalha no DENIT, foi que deu informações aí para a gente, que já está tudo feito aqui o acordo ambiental, todo, aí a empresa que vai duplicar aqui é a mesma que está fazendo o serviço lá na Santa Cruz do Capibaribe lá e Turitama, da BR-104, é a mesma que vai fazer, que vai, ganhou a licitação aqui para fazer as obras, informações do próprio DENIT, né, que o Gil B. Silva, acompanha os vídeos aí, está sempre informando para a gente aí, desde já agradeço, viu Gil B. Silva, daqui a pouco estarei passando aí na sua cidade, aí agora está só aguardando, vim as obras, montar os canteiros e começar a cortar aí, aterrar e coisa, aí está até cavado ali, aí vamos ver se tem algum, algum canteiro de obra que está montando aí, porque é de quando ele me informou que foi assinado a hora de serviço, eu creio que já tem mais de mês, né, aí geralmente é uns 60 dias, aí depois começa, mas a duplicação aqui é dali de São Caetano, Cachoeirinha, é pertinho, é vinte e poucos quilômetros, mas é o primeiro lote, né, tem que começar do zero, né, tudo começa do zero, não tem como começar de cima, tem que começar de baixo, né, a pessoa quando vai construir uma casa, ele começa da fundação, ele começa lá do teto, né, mesma coisa uma rodovia, ela começa do zero, então, um trechinho curto é, mas tem que começar no pequeno aí, e esticando aí, ó, mais manilhamento ali, é isso aí, quando eu passei aqui, já, eles estavam aí, né, trabalhando aí, mas vamos aguardar e torcer para que acelera o procedimento aí, né, e agora também vai chegando no final de ano, o movimento aumenta um pouco, né, o pessoal vai de férias e coisa aí, vem aí para Garanhuns, para esse meio afora aí, isso aqui dá muito movimento, engana-se quem pensa que não, isso aqui é movimentado, já já eu estarei chegando lá na BR-232 em São Caetano, aí lá é duplicado, eu vou ter que descer ela toda aí, pombos, gravatar, serra das russas, vou ter que descer ela aí e passar pelo Recife, eu nem queria não, eu queria entrar ali em, eu queria entrar ali em Toritama, ali em Carvalho para Toritama, não, né, na BR-104, mas o monitoramento dessa vez não permitiu, não, não permitiu, porque eu descendo ali eu escapava do trânsito do Recife, né, do Recife não, de Abreu e Lima, né, porque eu descer na BR-232 já sai lá na ponta, lá para pegar a BR-101 para João Pessoa, não chega a pegar do Recife, pega de Abreu e Lima e Garaçu, da terra do meu amigo Ricardo Barros, subtenente da Polícia Militar de Pernambuco, e Garaçu, eu irei passar lá, mas aí eu só não, sai fora de mim mesmo, a Polícia Científica aí é, Ricardo Barros é de Garaçu, mas aí só nos próximos vídeos, né, daqui lá ainda tem, olha o manilhamento aí, aqui ó, porque lá ainda está longe, ainda tem muita trechinha para rodar ainda, aqui parece que a duplicação não é muito difícil, né, é só mesmo negócio, igual o Gilberto Silva comentou, problema de acordo ambiental, né, porque é tudo baixo, não tem, aparentemente não tem muita desapropriação e coisa, eu creio que eu acho que não tem nenhum, não tem, desapropriar nada, aí esse trechozinho aí, mas depende de passarela, né, de coisa, ou às vezes até algum viaduto, é que a gente não sabe, só depois que começa a mexer e fazer alguma coisa, que a gente percebe mais ou menos como vai ser, porque é duplicação de rodovia principalmente, é quando vai criar uma rodovia que não tem nada, é uma coisa, do mato e tal, é diferente, agora quando já tem uma para duplicar, é um negócio mais complexo, tem viaduto e coisa, não é assim, chegar e, ah, vou cortar ali aqui, passar a terra e jogar um asfalto em cima, não é por aí, tem que fazer análise, desanálise daquilo e, se tiver algum manancial de água também, de manilhamento para passar água por baixo, os bichos passarem, não é bem assim, igual muita gente pensa, né, então vamos aguardar, mas eu sou capaz de arriscar que, se tem uns dois, três anos ou mais para duplicar, e tem mais o, a ação do tempo, né, que às vezes tem época que chove muito, aí já não, já não dá até que parar, tem coisa que não tem como fazer com chuva, aí ó, a água aí ó, tem que, o negócio tem que, se tudo vem estudado direitinho, né, e vamos lá, aí é, aqui é tudo baixo, ó, tudo baixo, dá uma subidinha, outra, mas pouca, não tem curva, curvazinha mínima, tem pedra para cortar, mas o manilhamento, aparentemente, já está todo pronto, então, se vir, já não tem que fazer manilhamento, já está pronto, aparentemente, aí ó, só vez, o manilhamento, as passagens de água, Tchau, tchau. Queijo coalho 26 Carne de sol 34 Tá barato o preço, hein? E essas carnes aqui é boa, viu? Daqui ali, da cachoeirinha ali Cachoeirinha é o... é a cidade da carne de sol Ali é top de linha, viu? Aqui eu nunca comprei, não Mas a cachoeirinha eu já comprei Eu sempre quando eu passo aqui Que eu vou pela BR-104, paro na fazenda Do chegado meu lá Eu já até comentei sobre isso Até parei lá já, já até gravei lá Chegando lá e tal Mas tem tempo que eu não paro lá E agora eu não vou poder passar por lá Eu sempre passo aqui e levo uns 4, 5 quilos de carne dessa de sol E chega lá, nós... Coloca na churrasqueira lá E só dá a nós Poxão mole, R$31,99 Mais barato que lá na minha região, viu? Poxão mole é o chão de dentro pra gente lá De sol E é boa essa carne, boa Lá na minha região a carne tá mais cara Acho que é 40 e pouco, 50 reais A carne de sol dessa aí, viu? Quase o dobro E região que tem gado até umas horas Mas vai entender É o imposto Que tá muito mais barato R$31,00 Aquele de carne lá R$48,00, R$50,00 E tem gente daqui que não acha cara Aí eu falo com eles Falo, não, velho, porque você não vai levar lá na minha região Aí vocês vão chegar aqui e vai achar barato É acostumado a pagar mais caro lá, né? Vamos ver aqui Vamos comer só as plaquinhas aqui Ali, ó Será que aqui é a canteira de obras aí, ó? É, a canteira de obra Tá meio tímida ainda Mas tem uma turma andando ali, ó As máquinas juntando A placa ali de duplicação Ah, vai ser duplicado 43km Melhor ainda Eu pensei que era vinte e pouco Vamos lá Esse é o melhor do que eu tava pensando ainda, viu? A placa ali tá dizendo Quarenta e três quilômetros O meu amigo Gil B. Silva Pode confirmar isso aí É, rapaz É uma quilometragem até razoável aí Uma quilometragem considerada, né? É, já tá movimentando ali Planteira de obra Quando tá movimentado é bom O ruim é quando tá abandonado Aí pronto Aí daí não anima não Mas ali tá O negócio tá fluindo Eu creio que esse mês Eles já vão começar A roçar aí Eu acredito Juntando umas máquinas ali Bom sinal é, né? Agora são sete e vinte e cinco A temperatura é dezoito graus Hoje novamente O operador lá do rastrador Demorou a desbloquear O carro não sei o que O que que aconteceu Ainda bem que eu não acordei cedo Pra sair Porque eu vou ter que passar Pro Recife, né? Abreu e Lima Se for cedo lá E chegar na hora do Do movimento Aí eu não importei muito Não, não vou sair cedo não Agora sete e pouco E na hora que eu chegar lá Já tá diminuindo um pouco Principalmente pra sentir Do João Pessoa Pra dar uma maneirada Só tomutua mais Sentido Recife Agora de manhã Mas abreu e Lima É movimentado Vinte e quatro horas Não sei o que abreu e Lima Tem Até de madrugada Lá é movimento Olha o começo Movimentado Abreu e Lima Ali está o São Caetano Aqui é BR-423 Segue pra dentro ali Eu não sei até onde vai não Mas eu acho que já termina ali Começa lá na Lagoza E termina ali Dentro de São Caetano ali Ou começa aqui E termina lá Mais ou menos assim, né? A gente começa aqui E termina lá Aí anda uns vinte quilômetros Aí pra dentro E para E agora aqui Eu saio pra 232 Sentido Caruaru O Gravatar E a esquerda aí É sentido Arco Verde Salgueira Aí Aí está São Caetano São Caetano São Caetano é conhecido como a capital da moda infantil Intereditário Esse negócio aqui Ele deve estar mexendo lá embaixo Vamos lá BR-232 Bele', para todos os temperestes São Caetano Não vai Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 aí tumulte, caminhão e mesmo assim tem camarada que ainda tem com a parar nessas barracas ainda de vez em quando já evita de parar aí que é ruim de parar e acabar com isso aí tomara que não retorna a molação, o problema não é parar o problema é local de parar olha só o perigo do seu teixeira com teixeirinha na garupa vai até me perder esse menino vai passando aqui, olha só tempo de perder e nem ver pelo amor de Deus, é muita coragem cada um aqui a gente vendo só registrando pra acreditar só registrando pra acreditar é muita coragem a gente tem que ficar atento evitar de passar perto isso dá um vento danado dá um vento, joga pedra, negócio uma pessoa passo bem, quanto mais longe passar melhor e vamos lá remenda da 232 aí remendo vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Caruaru do meu amigo Gil B. Silva Trabalhando o DENIT Pode dar informações para a gente também Sobre essa 232 e o Gil B. Silva Por gentileza, né? Claro que por gentileza Manter a gente informado Estão até fazendo a recuperação lá na frente Dá uma lentidãozinha lá Dá umas placas aqui Estão dando uma remendada lá Fazendo os remendos Fazendo os remendos Aqui porque ali ficou uma faixa só Estão fazendo o serviço melhor aqui Porque esse pedacinho aqui também é danado Para dar buraco Não sei o que que der Se é uma água, não sei o que que é Isso aqui é ruim A pista da direita aí Estão fazendo o serviço reforçado agora É, realmente Danado ficar ruim esse pedacinho aqui Estão fazendo o serviço melhorado agora aí É, se fosse o caso De eu ir, né? Lá pra Pajar uma pessoa por aqui Eu ia entrar ali, ó É, a BR-104 A direita aí vai pra Maceió Sai lá na 101 E entra por baixo Pega pra esquerda Vai pra Toritama Toritama Campina Grande Pra Campina Grande João Pessoa Tá travado o trânsito ali Mas eu não vou, né? Vou ter que descer Sentindo Recife Aí vai ficar só na saudade agora Aliás, 104 É, o caro arô Acesso aí A Feira da Sulanca A Feira da Sulanca Tempo Agora sentido O Bezerros O Gravatar Depois dessa Serra das Russas O Gravatar O Gravatar O Gravatar O Gravatar O Gravatar O Gravatar É Temperatura 22 graus Nosso sol está apertando A fogo está passando No Bezerros 7h53 Deu vontade de tomar o café melhorado Meu amigo Júlio César de Betim Viagem musical Deslada da Conquista Evo Rodrigues E a esposa Léo De Vitória da Conquista também Mas mora em Guarulhos Amigo Francisco Botafogo De Mauriti Vila Palestina Ceará Palestina do Cariri Palestina do Cariri Mauriti Próximo de Milagres Mauri do Brito Paraibano E mora no Rio de Janeiro A Denilto Conhecido com o tio Nilton Itabuna Que tive o prazer De conhecê-lo pessoalmente Arivaldo Pereira Também Trabalhador do SEASA Lá de Minas Gerais Contagem Me reconheceu Arivaldo Pereira Natural de Gandu Que mora lá Em Belo Horizonte Já faz Bastante tempo Trabalhador lá Do SEASA Da SEASA no caso Da Central De Abastecimento Então não é do SEASA É da SEASA É uma Central Significa Central De Abastecimento Mas Todo mundo sabe Que é Sou João Coutinho Morador lá de Serra E a companheira Serra Espírito Santo Masso MD Da Borracharia MD Lá de Vila Velha Da Jame Monteiro Vou aí, viu Provavelmente na hora que Vou publicar esse vídeo Eu já até fui Chegando aí Sobrar um tempinho Eu vou aí É perto da minha casa Não é longe Eu acho que eu vou até De bicicleta Mácio MD Vou aí te conhecer Pessoalmente JR Piscina Segura aí Pra esse caboclo Passar aí Olha só Isso aí que eu falo Botando perto da moto Isso aí que eu falo Que é um perigo Camarada desequilibra Ele não aliviou não Eles esperam sair na marra Isso aí é ignorância Isso aí é ignorância Não tem necessidade disso Mas vamos lá JR Piscina De Itapuã E o Betão Betão do Coqueirado De Itaparica Bruno Aquino Vou chegar aí Vou perguntar Onde você tá morando Que eu não sei Conheço há muitos anos Mas Eu vou sempre na casa Do seu pai E não pergunto Bruno Aquino Saber onde O Bruno Aquino Tá morando E vamos aos Paulos De Itamaraju Paulo Sérgio Da Silva Eletrônica Tem o canal No Youtube O Paulo Mota Do Posto Serral Paulo Churek Da Borracharia Do Posto Serral Os três Paulo lá Eu dou O Val Carlos Lá de Itaplotone O Nivaldo Ribeiro O Paulo Lima Motorista aposentado E muito obrigado E o Paulo Lima Também pelas informações Você passa Porque tem gente Que às vezes Pensa assim Que eu sei tudo Não, eu não sei tudo Eu conheço Mais ou menos O Brasil É É Agora difícil Conhecer Aí tem uns Veterano aí Como Paulo Lima E Nivaldo Souza Muito obrigado Também Nivaldo Souza O dia que é Eles conhecem Bastante E vamos nós aqui Devagar eu vou Vou lembrando Mandar um alô E para o Cícero Rodrigues De Iguatu Lá no estado Do Ceará E o Anacleto De Natal Natal Rio Grande do Norte Anacleto Provavelmente Nessa viagem Eu devo passar Por aí Os carregos Não pensou Provavelmente Vou para Monsaró Carregar fruta E vou por aí Para o Natal Vou pegar a BR-304 E vou para Monsaró Muito obrigado Rio Anacleto A hora que eu publicar O vídeo Já até passei Publico bem Depois Já expliquei Sobre O porquê Eu quero agradecer Também O maior de Minas Pelas informações Lá da Sobre a A privatização Lá da BR-381 Da duplicação E Explicou direitinho Lá como ficou Eu até então Não sabia Sabia que tinha sido Licitada Mas Dia 29 de agosto Mas não sabia Como ia ser Aí ficou Ao seguinte Segundo informações dele E que Realmente É isso Lá de Belo Horizonte Até Caeté O governo Vai duplicar Por causa Muita desapropriação Muita bagunça Muita coisa Aí de Caeté Para o governo Adobladara Fica por conta Concessionária E ninguém Quis assumir Por causa Desses problemas Lá Negócio de desapropriação E Retirar o pessoal Aí fica mais Trabalhoso Aí as concessionárias Nenhuma quis E também Não tira razão Também não Porque é problema É bronca É bronca Além de ter que Indenizar E a bronca é grande Aí o governo É um pouco menos difícil O governo tem uns meios Dele lá E tal Chega em Indenizar Depois passa o machado E joga pro chão O que tá dentro Da área Do DENIT Aí já é outra coisa Chega Aí já é outra coisa Tem que sair na marra mesmo O negócio É É fácil não E lá tem muito Viu Pouco não Vamos aguardar Tomara que Resolva Porque aquilo lá Tá difícil Trafegar É igual eu Por exemplo No meu caso Eu nem passo muito Sufoco lá Que eu quase não passo lá Eu passo de vez em quando Mas o problema É o pessoal local É igual Ele por exemplo Passa direto Às vezes tem gente Que mora ali Em João Malévade E vai em Melhorzano Todo dia Aí é É difícil E mais outras Cidades ali São Gonçalo São Gonçalo São Gonçalo Rio Abaixo Aqueles meios Tudo ali O do próprio Caeté Sabará Ali Por ali O pessoal dali É que Pena mais E a turma Que faz vitória Menos direto Também Que tem camarada Que só faz ali Só ali Naquela morraiada Uma viagem de semana Duas Três Agora eu passo De vez em quando Eu penso mais Nos outros Que passa constante É igual aqui Eu passo aquilo Uma vez ou outra Faz uns quatro meses Que eu Que eu passei aqui Mas isso não justifica A hora que passar Tem que tá bom Esse aí Tá sendo pago Eu vou mandar um alô Aí pro Gilson Martins Conhecido como Senhor Gigi Ele mora em São Paulo E é natural De Floresta Azul Na Bahia Lá perto de Itabuna Né E um alô Pra esposa dele A Dona Railda Maria Ela é de Ilhéus Muito obrigado Aí ao Casal Senhor Gigi E Dona Railda É rapaz Vocês são Vizinhos de município Né Que Ilhéus Floresta Azul Não é longe não Muito bem Se tiver que vir Passear Né Que mora em São Paulo Dá pra passear Nas duas cidades Né Dá pra aproveitar bem Aproveita o litoral Lá do Ilhéus Né E aproveita a subida Lá pra Floresta Azul Né Onde vai pro Serra do Marçal Senhor Gigi Valeu Senhor Gigi Senhor Gigi Tá sempre Comentando E dando informações Aí também Sobre enchente Imigrantes E rodanel E É área sua Né É área sua Aí Aonde se opera Aí O caminhão Gilson Martins Inclusive Eu passei Lá na sua cidade Essa semana Acho que foi Terça É Terça-feira à noite Passei lá E às vezes Eu passo também Que eu Quando eu descarrego Lá a vitória do Conquista Às vezes eu desço por ali Muitas vezes Eu desço também A 116 direto Eu vou Até Valadares De Valadares Eu pego 259 E sai A 101 lá Espírito Santo Mas às vezes Eu desço por ali Para Itabuna também Para Serra do Marçal Em Estão trabalhando ali Governo de Pernambuco A placa está ali Do Governo de Pernambuco Essa rodovia é federal Mas Acho que quem duplicou ela Foi o Governo Estadual Junto com o Federal Eu acho que a manutenção também É feita pelos dois É um acordo aí Alguma coisa assim Faz um acordo O bom é quando faz Não importa Se é o Federal Ou o Estadual O importante é que está fazendo Se é os dois Ou se é o Prefeitura O negócio é É fazer Porque a verba está lá Vai Todo mundo paga Todo mundo paga Não tem pedagem Coisa Mas isso já é pago Nem precisa Tomara que nem inventa Essa rodovia Ela é duplicada Se não me falha a memória O Gil O B. Silva Outros aí Se não me falha a memória Foi em 99 Se não me falha a memória Já É mais de 20 anos 25 anos mais ou menos Se eu não estou enganado Até 9, 2 mil Por aí Ficaram até Caruaru Aí depois ficou um tempo Aí deram um esticado Até lá no São Caetano E já ouvi também As conversas Que vai até Até Arco Verde Mas isso aí é coisa Para daqui uns anos Mas Onde tem fumaça Tem fogo Até Arco Verde Depois Serra Talhada E depois vai até Salgueiro Que é o que eu ouvi Mais ou menos Eu vejo alguma notícia Assim Mas isso é coisa Para daqui muitos anos Guarda-lhe de São Caetano Para lá Ela é simples Mas quando eu passei Aliás Às vezes que eu passei Faz tempo que eu não passo Essa rodovia é boa Essa rodovia é boa Demais Para lá Não dá esses pulos Se não É simples a pista Mas é É um traçado bom É um traçado bom Não tem uma curva Alhada danada Uma rodovia plana E é uma rodovia boa Para andar À noite Boa para enxergar Uma rodovia clara Não é aquelas rodovias escuras Tem que estar Colocando excesso de farol Para enxergar Ela passa ali Passa Salgueiro Vai até Parnamirim Parnamirim Serra lá Começa A BF316 E cruza 316 Em Salgueiro É O preço do óleo Diz aqui Está o mesmo preço De onde eu abasteci Lá no Cachoeirinha Só que lá Tem estrutura O posto lá Tem estrutura A gente A gente Abastecer Caminhão Assim Carreto Aí O posto pequeno É ruim Eu A gente abastece E aproveita E voltava na hora De pernoitar Ficar por lá mesmo Banheiro Tomar banho Precisar Lanchonete 24 horas Agora Para abastecer Nesses postinhos Bocamuxos Assim Não dá Tem estrutura É só Para veículo Pequeno Aliás Tem um posto enorme Ali depois Ali perto De Belo Jardim É o segundo maior Do Brasil O primeiro É aquele lá Do Aquele lá Do Cabrobó Cabrobó e Salgueiro Lá Lá o maior É a Exical Segundo maior Aqui na 232 Só que Só que eu Quase não passo Por lá Quase não passo Muito raro Só passo Nesse trecho Aqui Aqui Ou às vezes Vem aqui Entra na BR-104 Ali Aí subindo Ixi Não sei quantos anos Tem que eu não passo Aí eu não sei informar direito Lá como É a estrutura dele Mas é É grande Não sei quantas vagas Mas é grande O O maior do Brasil Lá é 3 mil vagas 2.914 Vagas Demarcadas Mas tem uns Lugar no meio Lá pode parar E De lá De Cabrobó Agora aquele ali Também deve ser 11 mil É grande Acho que é 200 mil Métro quadrado A área Eu vi a informação Quando o parceiro Estava mexendo Eu não sabia Nem que ia ser posto Nem que ia abrir posto ali Depois que eu fiquei sabendo Que Foi construído O posto ali É uma estrutura E tanto E vamos Vamos lá É E o sol Pegou de frente Mesmo O sol pegou De frente Está esquentando Com força E o sol 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 A região pessoa lá Só na parte da tarde mesmo Ainda tem uma coisa Tem que chegar lá, deixar a carreta no posto E ir lá de aplicativo Mostrar a nota pro cara lá Pra ver se vai descarregar ou não Porque lá dá pra ir com carreta Dá pra ir sim, mas é ir e já entrar Lá não tem como ficar parado o lugar lá É só ir na hora de entrar Aí vai e liga Aí já fica, já coloca um fone lá e tal É avenida movimentada E é meio chatinho pra entrar também lá O portão é grande Mas só que é Entra ao contrário e tem movimento da rua Mas eles ajudam, eles colocam os cones e tal E olha Pois não tem lugar de chegar lá e parar E ir lá Apresentar a nota Tem que parar no posto Mas é perto O posto não é longe não E também não vai a pé Eu geralmente vou com o quadro aplicativo Às vezes encontra um também Conhecido que tá indo já Pra descarregar e vai de carona Pode coincidir De encontrar alguém que não conhece Que vai pra lá Aí vai de carona Mas ir pra lá Com o carreto Parar em cima de calçada E beira de rua Isso é problema É bronca Atrapalhar o trânsito todo Corre Riso de arranjar uma confusão Aí eu corro de confusão E tá errado também Tem que atrapalhar Só porque vai descarregar Tem que atrapalhar a vida De um monte de várias pessoas Tem que saber isso aí Não tem essa De chegar lá e ir Ah não tem lugar de parar Vou deixar aqui na rua Não hein Deixa lá no posto Porque tem gente Nem todo mundo entende Todo mundo tem Tem a sua pressa né Todo mundo tem Os seus compromissos Se existe essa possibilidade Então é melhor usar A possibilidade mais correta né Optar pela A facilidade mais correta Mas tem camarada Que as vezes Fica querendo ficar em Em Beira de freguês De lugar de descarregar Pra ficar vigiando Se não sei quem Descarregou na frente Ou deixou descarregar Lá não tem jeito Lá descarrega o que eles querem Geralmente é mais ou menos Por hora de chegada né Chegou, levou a nota e tal Beleza Mas as vezes Se está precisando De um determinado produto Pode ter dez lá Que as vezes eu chego E descarrego Se eu estiver precisando De uma determinada Mercadoria Pode acontecer isso também Ao invés de descarregar Antes dos outros Que está lá Que se tiver alguém né Que as vezes nem tem Muitas vezes tem cinco Dez, quinze Outra hora tem dois Outra hora tem um Outra hora não tem nenhum Isso aí depende da sorte Mas a turma que vai lá Já sabe mesmo Já fica no posto Uns ficam no posto Outros ficam em outro Não fica todo mundo No lugar só né E também as vezes É camarada que a gente Não conhece Aí a vez Só vai saber Quando está lá E o cara chegou Então a gente chega E o cara está saindo 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Porque aqui na terra, todo lugar é perigoso. Não pensa de que área de risco. É conversa fiada. O mundo está desse jeito. O mundo está desse jeito. Não é exclusivo de um lugar e de outro, não. É igual coisa de estacionamento. Pagar estacionamento e banho. Uma boa parte dos postos do Brasil. O mundo está fazendo isso. O mundo está fazendo isso. Estão fazendo isso. Onde eu pernão. Onde eu pernoitei ontem. Onde eu pernoitei ontem. Onde eu pernoitei ontem, eu não sei. Fortaleza. Onde eu pernoitei ontem. Onde eu pernoitei ontem. Onde eu pernoitei ontem. E aí vai. Aí no caso. Dos estacionamentos particulares. Não paga banho. Mas o cabo apaga o estacionamento. Aí os postos que cobram banho. Aí o sindicato está fazendo. Eu vou até olhar o nome do sindicato. Depois eu vou comentar aí. Para não abastecer nos postos. Que cobram estacionamento. E cobram banho. Agora eu queria saber. Se o sindicato vai abrir postos. Na venda das BR. Para a pessoa tomar banho. E estacionar de graça. E às vezes não faz. Porque o sindicato de motorista. Só serviu para mim até hoje. Para pagar. Porque nunca valeu nada. Vai ficar botando pila errada. Não estou justificando o cara cobrar. Mas o cara vai abrir uma estrutura. Gasta milhões. Igual negócio de banheiro. A turma quebra tudo. Uma bagunça desgramada. Se for de graça. Pior ainda. Que rebenta com tudo. Aí o que o cara faz? Paga um funcionário. Fica lá zelando. E vigiando. Porque senão não aguenta. O cara vai ficar o ano todo. Todo. De três em três meses. Tem que reformar. Três em três meses. Tem que reformar. Os cabos quebram a pia. Rebentam tampa de vaso. Rebentam caixa de vaso. Rebentam torneira. Roubam chuveiro. É uma tristeza. Infelizmente. Essa é a verdade. A turma que é motorista. E sabe disso. Que é a verdade. E que não gosta de bagunça. Porque quem gosta também. Acha que está errado. Então você constrói um banheiro lá. E deixa todo mundo usar de graça. Quebra tudo. E você vai aguentar. Aí o sindicato botando pilha. Não abastece em coisa onde cobre estacionamento e banho não. Vocês pegam então e constroem o posto para a gente abastecer. Para a gente ficar sem pagar. Só fica botando pilha errada. E o sindicato nunca valeu nada para mim. Só valeu para cobrar. Para receber. Trinta e tantos anos pagando. Ele nunca me serviu de nada. Nada, 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 nada. Só para receber. Eles podiam abrir os postos. E estacionar de graça. E banho de graça. Pode botar até comida para os outros de graça. Porque o tanto de dinheiro que eles já receberam. Eu quero ver ir lá e fazer. Agora ficar falando dos outros. O cara investir e não cobrar. Ainda está bom demais. Tem uns rodovias aí. Como o BR-101. Muita gente sabe e que conhece. Ali no raio da BR-101. Do raio da Bahia ali. E do Espírito Santo. Não tem posto que presta. Essa é verdade. E do Rio de Janeiro também. Não tem posto que presta. A 116 tem. Mas a 101 não tem. Tem sim. Postos em meia boca. Não tem estrutura. Não tem estrutura. Aí o cara vai. A boa estrutura. Ela é igual. Fez o posto aqui. De 200 mil metros e tal. Gasta muito dinheiro, gente. Aí cobram um estacionamento lá de 20 reais. 25. O cara acha que é muito. Acha que é muito. Não tem que ser de graça. O cara tem que fazer as coisas. Gastar. E o sindicato também. Me botar pilha. Aí eu quero ver o sindicato. Construir o posto. Para os outros estacionarem. Aí sim. Se eles fizer isso. Aí até que a gente não vai pagar no lugar para pagar. Claro que de graça é melhor. Mas não faz. Eu quantas vezes eu cheguei em posto e abasteci. Posto que não cobra. O cliente. Abasteci. De noite. E ficar na bomba de não ter lugar para parar. Porque os outros de graça estão lá. Não pagam. Não abastecem. E ocupam espaço. Muitas vezes aconteceu isso comigo já. De ficar na bomba. De onde parar. Eu tenho que ficar abastecido. Tinha que ficar lá. Ficar na bomba. De noite então. Não vai ter muito movimento mesmo. Fica aí. Segurança. As frentistas. Não. Ficar na bomba aí. Já teve vezes. Já. Várias vezes aconteceu isso já. Aí o posto começa a cobrar. Né. Para ver se. Deixou uma área reservada lá para os freguês. Aí o pessoal vem botar pilha. Aquele que eu bacia ali ontem. Ele não cobra estacionamento. Ele não cobra. Mas a área dele é grande. E o local também. Tem movimento. Mas não é igual a BR-101. Uma BR-116. Que é um caminhão demais. Ali tem espaço. Ele está calçando o restante tudo. Aí não sei. Se vai cobrar estacionamento depois. Mais no futuro. Mas o espaço dele é bom. O espaço dele é bom. O banheiro é bom. Só está assim a água ali meia. A água ali é meia salobo. Mas não. Mas dá para espumar. Dá para espumar. O ruim se não tivesse banho. O banheiro dele fez um banheiro bom ali. Agora que já na 232 também é fraco. Mas fizeram um banheiro bom ali no Poço Balança. Só que o Poço Balança não é que é pequeno. O problema é que só tem ele mais estruturado ali. Fica cheio demais. Dependendo da hora. Não dá para vir ali. Porque chega a vez abastece. Tem nem lugar de parar. A questão aí. De não cobrar estacionamento. Aí parece que eles optam para cobrar. Porque aí para menos gente. E deixa uma área reservada lá. Para quem é freguês. Aqui é a melhor churrascaria da BR-232. É aquela ali. Chalé de ouro. Eu sempre quando eu paro aqui na... Eu passo aqui mais ou menos na hora do almoço. Eu paro do lado de cá. Se eu estiver descendo. Eu vou almoçar aí. Talvez eu vou até almoçar na filial deles. Lá no... Lá no... Na chegada do... Na Paraíba lá. Eles tem outra lá. Só que de lá é menor um pouco que essa daí. Eu nem vi a placa aí de Contel Rodiza. É bem baratinho. Não é assim em relação aos outros lugares, né? Hoje não está tendo muita coisa barata mais. Eu digo barata em relação aos valores, né? No geral. Quando eu estou subindo, então, aí... Fica bom. Para de frente ali. Mas vamos lá. O cantinho aqui dá para me parar para tomar um café melhorado aqui mesmo. Tem a polícia rodoviária ali na frente. Aí é um lugarzinho que não tem muita... A barraquinha está fechada. Para não atrapalhar a visão, né? Se estiver essa aberta e para, atrapalha... Como é que o freguês vai ver, né? Vai comprar do cara da barraca. Aí tem que ver isso também. É uma paradinha aqui também de uns 5 minutos só também. É jogo rápido. Legal o alerta aqui. A polícia rodoviária está ali, ó. Lá naquela casa ali, ó. Aí eu já coloco aqui no rastrador como polícia rodoviária e vai e não bloqueia. Olha como a polícia rodoviária... Eu parei na polícia rodoviária. Eu vou descer a serra daqui a pouco. Aí eu vou encerrar o vídeo aí. E na hora que eu for descer aqui, eu inicio o outro. Vou encerrar aí. Não vou nem desligar o carro. Tudo de bom a todos. Até o próximo vídeo. Café melhorado hoje vai ser rápido. Café melhorado hoje vai ser rápido.